O operário começou perdendo. Calma, foi só no cara o coroa para escolher o lado. Porque após o apito do árbitro Lucas Paulo Torezin, o Curitiba viu um adversário organizado e com sede de vitória. Iago Rocha apareceu pela direita e chutou sem muita força para a fácil defesa do goleiro Gabriel. O Curitiba tentou chegar na troca de passes de Marcelino Moreno e Aleph Manga. O camisa 10 finalizou para fora. O operário responde com Marco Antônio que lança o lingote. O centroavante cruza para o meio da área, mas a zaga afasta. Era visível a tranquilidade do time de Rafael Ganais, tocando a bola de pé em pé e com consistência no meio campo. Marco Antônio recebeu a bola de Arthur Neves e mandou para a área. Encontrou Luiz Henrique que bateu para o fundo da rede. 1 a 0 operário. Festa geral na Vila. Neste lance, Arthur Neves chegou duro na falta em Robson e recebeu o cartão amarelo aos 23. O Curitiba não oferecia perigo à defesa ao Vinegra. A bola continuava rolando e Rafael Ganais atento à estratégia. Curitiba no ataque. A bola chegou para Aleph Manga que atirou sem muita força. Rafael Santos ficou com a bola. Aos 34 minutos, o zagueiro Kusevich acertou Vinícius Mingotti e recebeu o cartão amarelo. Aos 41 minutos, o goleiro Rafael Santos levou e deu um baita susto da torcida do operário. Ainda no primeiro tempo, Marco Antônio, em tarde inspirada, fez o lançamento para Vinícius Mingotti, que até balançou a rede ao Viverde, mas estava em impedimento. E tinha mais Fantasma. Rafael Lucas serviu o Marco Antônio, que mandou sobre o travessão. Contra-ataque do Curitiba, Marcelino lançou a Lef Manga, que parou na grande defesa do goleiro Rafael Santos. Foi um primeiro tempo de muita intensidade e superioridade do operário. Rafael Guarnais voltou para o segundo tempo com o Lucas Hipólito em lugar de Arthur Neves. Lembram do susto que o goleiro do Fantasma levou no primeiro tempo? Pois é, o do Coxa também sentiu o friozinho na barriga. Não era dia do camisa 11 do Coxa diante da zaga alvinegra. Mais duas mudanças no operário ferroviário. Iago Rocha saiu para a entrada de Rafael Oller. E Marco Antônio deixou o gramado para a entrada de Dudu Sheit. Rafael Oller tentava puxar o contra-ataque e acabou sofrendo a falta de Kusevich. O zagueiro, que já tinha amarelo, acabou sendo expulso de campo. Na cobrança, Luiz Henrique caprichou tanto que a bola chegou na medida para o Ilha Machado. O zagueiro fez de cabeça o segundo gol do Fantasma. Rafael Oller pedia para a torcida incendiar ainda mais o jogo. Já na torcida visitante, silêncio. Lançamento em profundidade para a Aleph Manga. Rafael Santos saiu para matar o jogado e também recebeu o cartão amarelo. Linda troca de passes do operário. Rafael Lucas tocou para a Índio, que de perna esquerda serviu o Dudu Sheit. O camisa 18 botou na rede, mas estava em impedimento. Sem êxito, diante da defesa do operário, Aleph Manga foi substituído por William Potker. No Fantasma, Rafael Lucas deixou o campo bastante aplaudido para a entrada de Zé Vitor. A torcida já estava satisfeita com o 2x0, mas ainda teria um bom motivo para comemorar. Zé Vitor cobrou a falta no campo esquerdo de Gabriel, que apenas viu a bola morrer no fundo da rede. 3x0 o operário. A torcida já estava em perdido.